Olá! Nesse novo tempo, nesse novo normal, temos que ser partícipes nessa nova mudança. Se inscreva, ative o sininho, dê o like a cada visualização sua, comente, compartilhe e para de loucura e roda a vinheta! IMAGENS DA HISTÓRIA DE ITATIAIA Fábio Brunelli Itatiaia tem talento, sim, senhor, mas que mania funesta é essa de achar que temos que importarmos pessoas para darmos jeito nisso ou naquilo? Não se olharmos bem, iremos ver aqui e ali, há sempre um talento esquecido e que muitas vezes faz sucesso em outro lugar. Por quê? Esquecem de olhar os nossos. Todo lugar cresce com o talento que se tem lá. Alguém já imaginou ter que implantar frutas de outra árvore para aquela que ainda está verde ou achamos que elas não estão doces e macias? Pois é! Surreal! Fábio Brunelli teve toda uma vida em Itatiaia, mas, precisamente, em Penito. Apesar de haver nascido em São Paulo, nos idos de 11 de maio de 1969, era a olhos vistos uma pessoa centrada, com uma polidez invejável e uma beleza física que saltava aos olhos. Mas, o que chamava ali a atenção era a inteligência e o senso crítico aguçado. Talvez, sua grande escola tenha sido uma pessoa do bem, que é sua mãe. Uma mulher aguerrida que sempre soube fazer do trabalho uma luta de resgate a mulheres sofridas, a pessoas que precisassem de sua ajuda. A expectativa de um mundo melhor era o pano de fundo desse jovem talento que, aos 20 anos de idade, estreou em grande estilo na rede Manchete, no dia 9 de novembro do ano de 1989, noticiando a queda do Muro de Berlim. Nos anos 90, apresentou os telejornais Rio e Manchete, Manchete Rural e o programa Free Jazz in Concert. Durante 20 anos, foi apresentador e editor-chefe do telejornal RJTV, produzido pela TV Rio Sul, afiliada da Rede Globo. Boa tarde, dia de festa na TV Rio Sul. A partir de agora, você acompanha ao vivo 40 minutos de cobertura sobre a inauguração da nova sede da emissora. Enveredou pelo lado literário. Em setembro de 2009, lançou seu primeiro romance, o livro Elas por Ele. O universo feminino sendo retratado por um homem. Politicamente, tinha um enganjamento de transformação social. Mudança de pensamento e atitude. Seus ideais eram próprios para a nossa realidade. Tinha uma base de sustentação. Candidado pelo PSB, a deputada federal, teve notórios 1.762 votos, num contexto que foi um dos mais votados, já que a maioria dos candidatos era de fora do domicílio de Resende. Ele deixou amigos queridos por toda parte. Seja no bairro Penedo, em que conviveu com grandes amigos, seja na equipe de jornalismo, seja na vida comum, no dia a dia, seus telespectadores de longa jornada. Enfim, a lição que podemos tirar é que o mundo precisa de quem faça diferença. O Brasil precisa de homens e mulheres com pensamentos que modifiquem a vida do brasileiro, que garantam e protejam seus direitos constitucionais, conquistados a duras penas, para que não possam ser extirpados por usurpadores. Faleceu em Resende, no dia 7 de março de 2021, vítima de um câncer. Fica aqui nosso resgate da memória de um grande homem, filho, cidadão e pai de família. Um abraço nosso, coletivo, a Vaní Vasconcelos, sua mãe, a sua esposa e filho. Super beijo. Fico por aqui. Um beijo enorme no coração de todos e segue a campanha de inscritos como aos mil. Fico por aqui. Fico por aqui.